Não me empurra, não me empurra, sossega, não empurra, não empurra, não empurra, não empurra, não mexe, o pessoal tá chegando aí, não mexe, não empurra não. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos, feliz dia dos namorados pra todos que tem e que vivem nesse grande desafio de viver a dois, fala aí querida. Boa noite pra vocês, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês pra falar de diferenças, eu acredito que vocês também tem muita e vai ser um tempo bem bacana. É isso aí, gente. Eu tô querendo espaço, gente, ele não me dá espaço, entendeu? Eu preciso de espaço. Enjoada, 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 enjoada. Não sou não. Gente, o negócio é o seguinte, o pessoal tá sendo informado que a live começou e provavelmente se você tá assistindo essa live a esse horário, é porque você tá sem namorado, certo? Porque então você tá ali namorando, legal, seria bem maneiro, tá certo? O povo tá sendo informado aí de que tudo tá começando agora, ela vai tá aqui comigo nessa abertura e já já ela vai tá indo pra outro espaço aqui em casa pra gente ter mais... Eu preciso de espaço. É mais espaço, é isso aí, é isso aí, certo? Não somos individualistas, mas prezamos a nossa individualidade, certo? Ela é a Duarte e eu também sou, mas ela é Mary e eu sou Cláudio. Então nós temos ainda a nossa individualidade e ela deve permanecer, isso é perfeitamente sadio. Nenhum ambiente cujo qual um dos dois tem que se anular por 100% pode ser saudável e nós vamos bater um papo sobre isso hoje pra você que queria vê-la, tá ela aí? É minha há quase 30 anos documentada, tá lavrado no cartório, eu tenho mais tempo de vida ao lado dela do que sem ela. Então é isso aí. Bom, vamos lá que nós vamos mandar um alô aí pra você, vamos lá. Itabuna na Bahia, vai um grande abraço, diga pra onde você, de onde você tá falando e nós vamos mandar um abraço pra você aí. Vamos lá, diga aí. Não rir não, vambora, casal lindo, é isso aí, eu quero que você diga de onde você é, de onde você é, seu estado ou sua cidade. Vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Portugal, dá uma alô pra Portugal. Portugal, amo Portugal, beijo. Isso, vamos lá. Magé, Magé, que pertinho, não é isso? Isso, um beijão pro povo de Magé. Vamos lá. Rio de Janeiro. Isso. Paraíso do Tocantins, ó, super beijo pra você também. Isso, Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, São Gonçalo, vá lá. Brasília, amo Brasília demais também, gente, ó, super beijo. Miguel Pereira, amo também. São Bernardo do Campo também. Contagem, ó, beijo. Muitos beijos pra vocês. Tá enxergando, não? Eu tô, eu tô vendo porque que você tá mandando beijo pra todo mundo aí. Mando beijo pra mim. Lugar que você nunca foi. Nem sabe direito onde é. Aí, tá mandando. Quero me desmoralizar. Tá mandando. Conheço, claro que conheço. Como que conheço? Olha, vamos lá. Já viajei contigo? Esqueceu? Então tá jóia. Nós estamos aqui já já. Belém, ó, Belém, Maceió. Não tira o foco, não. Focado ali, ó. Então tá bom. Rio de Janeiro, Goiânia. Vamos lá, um grande abraço aí a todos. Sou de Angola, ó. Angola, como? Não conheço. Tive em Angola. Teve em Angola comigo, é isso aí. Um beijo também pra Angola. Isso aí, é isso aí. Ela manda beijo. Fortaleza, beijo também pra Fortaleza. Também já tive em Fortaleza. Você tá querendo me desmoralizar. Em Deus, Bahia, como? Não tive? Tive em Deus. Então tá bom. Ela já foi em todos os lugares. Ela já foi. Não, todos não, gente. Mas esses aí. E mesmo que eu não fui, ó. Beijo também. Aí a terra do Sarney, lá no Maranhão. Certo? A Jennifer mandando um alô. Certo? De falar de Orlando. Quem é que tá aí? Orlando, lá na Flórida. Orlando, Orlando. Aí mexeu com o coração dela. Ela é prima do tio Sam. Entendeu? É só falar na América que acabou a live e ela vai ficar só. Pernambuco, Vitória. Deixa de show, ó lá. Vitória, Espírito Santo. Vamos lá. Vamos mandar um alô pra essa turma. Lá esse negócio direito. E Salvador, na Bahia, lá o Jailson. Isso aí. Tem gente aí. A Jaque de Salvador. A Drica de Suzano. Certo? Olha lá. A Deusa lá do Acre. Isso aí. É tanta gente. Bom, gente. Nós estamos aqui fazendo essa live juntos. Ela tá me apertando aqui. Aliás, ela tá me apertando há quase 30 anos. Essa é a grande verdade. Mas, hoje nós vamos estar batendo um papo. Já, já ela vai estar subindo. Aí, pra nós termos mais facilidade até de interagir com vocês. Eu vou chamar ela pra alguns temas aqui. Dentre eles, nós vamos estar falando um pouco sobre diferenças. Eu queria chamar apenas a atenção aí, às vezes, algumas pessoas que passam dos limites, às vezes, nas observações. É meio ofensivo. Tente se controlar pra que eu não precise bloquear os comentários. Que eu gosto muito de interagir com o pessoal. Tá certo? Vamos embora. Então, nós já vamos começando. Já 10 horas e 6 minutos. Ok? Então, vamos lá. Ela vai subir. E vai solicitar aqui. Pra interagir conosco. Lá do quarto. E nós vamos. Um alô aí pra Formosa, lá no Goiás. Vai aí. Muito obrigado aí pelo casal lindo. Hein? Não, eu vou ficar de olho aqui pra ver você. Porque senão... Me ajude aí, porque às vezes ela passa e eu acabo não conseguindo ver. Ok? Então, vamos lá. Tem gente de Recife. Vambora. Juazeiro do Norte. Isso aí. Vamos lá. Deixa ela solicitar aqui. Já solicitou, Jane? Deixa eu ficar atento aqui. Tem gente de Manaus. Vambora. Marília. Tem a Carla de Recife. A Thais Souza. É isso? O Thais, lá de Manaus. Teresópolis, no Rio de Janeiro. Isso aí. O Franklin. É... Alenquer. É isso? Alenquer. Vamos lá. Tabuleiro do Norte. Deixa eu ver aqui. Eu preciso ficar de olho aqui pra mulher. Pra mim não recusar a solicitação da esposa. Me ajude aí se ela passar, viu? E eu não ver. Vambora. Tem gente de Natal. Maceió. Vamos lá, Jane. Eu não vi nenhuma aqui. Vocês já viram ela passar por aí? Diga pra mim. Se vocês já viram. Eu não vi. Ela falou que aqui... Que já passou três vezes. Jane, eu tô achando que é pra gente fazer essa live aqui juntinho. Só pode. Porque você não apareceu nenhuma vez aqui. Aí, tá vendo? O pessoal já tá falando que não. Não. Agora sim. Aguardando. Conectando. Ah, ela aí. Aê. Isso, aê. Eu preciso trocar esse óculos, hein, meu filho? Vamos lá. Fala aí, porque a sua voz tá meio... Você tá precisando trocar esse óculos. Ah, é? Mas eu não tinha visto, não. E o pessoal também não tinha visto, não. E vamos ficar direitinho pra gente não brigar aqui na frente dos outros. Se não, vai ficar feio. Bom, gente. Em primeiro lugar, muito obrigado por participarem conosco. Ok? Esse é o mês que nós decidimos postar algumas coisas mais próximas. Ainda de uma forma muito tímida. Temos ainda muita dificuldade de expor a nossa intimidade. Mas tem sido um privilégio caminhar com vocês. Ok? E hoje nós vamos estar falando aí, interagindo com vocês, sobre o tema namoro. Hoje é dia dos namorados. E eu quero aí conversar com nada mais, nada menos do que Johnny Mary, a minha esposa, a minha namorada, a mulher da minha vida. É isso aí. Dá um alô pra minha turma aí agora, Johnny. Fala com esse povo aí um pouquinho. Olá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Para você que entrou agora, estamos aí nessa expectativa dessa live aí. Vamos tentar não brigar, não discutir, porque aqui a gente está só para acrescentar. Não é, Cláudio Duarte? É isso aí. Ok? Vamos manter as aparências, certo? E a briga a gente deixa para os bastidores. Bom, vamos lá, Mary. Eu quero conversar com você. Vai ser meio que uma entrevista e eu vou bater um papo aí com você, perguntando a sua opinião sobre algumas coisas. E depois a gente vai interagindo aí também com essa galera que talvez tenha alguma coisa para perguntar. Tá certo? Nós vamos caminhar aqui do namoro até o casamento. Ou seja, vamos tratar o namoro como um ambiente de conhecimento. Vamos tratar o noivado como um ambiente de preparação e vamos tratar o casamento como um ambiente de consumação. Ou seja, primeiro, eu conheço a pessoa. Depois de uma definição de que ela pode ser a pessoa que vai se casar comigo, eu vou criar um ambiente de preparação, preparação emocional, preparação material, psicológica. E depois, então, eu vou, depois do noivado, para a consumação e vou entrar no casamento. Então, vamos partir aqui do namoro, Jane e Mary. Eu quero que você me diga se tem uma idade certa para namorar. Quando o namoro deve começar aí na sua ótica? Bom, de preferência, quando você esteja mais maduro e pronto para tomar algumas decisões, pronto para analisar alguns pontos que é bem importante. Como a gente já estava conversando hoje, né? Namoro é para você conhecer e para você, daqui a pouco, estar casando. Então, se começa a namorar com 12 anos, você vai casar com quantos? Então, você tem que planejar aí com quantos anos você quer casar, né? Eu acho que parte desse princípio aí, pelo menos na minha visão. Bom, vamos lá, então. As pessoas ficam muito preocupadas quando? Hoje, me parece que um amadurecimento físico, ele é muito precoce. Então, as meninas, principalmente, desenvolveram bastante a parte física, mas não desenvolveram a parte emocional. Então, as pessoas falam, pastor, qual é a idade certa para namorar? Olha, o grande problema é o seguinte. Namorar cedo demais, como disse a Mary, é um grande desafio, porque o namoro acaba trazendo para o ambiente um nível de intimidade. E intimidade é uma coisa que só cresce. Ela não tem tendência. É como se fosse uma via de mão única. Então, quando você olha a intimidade de um casal, é sempre crescente. Então, é muito preocupante. Mas, ao mesmo tempo, dizer que basta ter idade para ser maduro, também nós sabemos que isso não é uma verdade. Ok? Se eu tivesse uma posição, vamos dizer, eu tenho um filho ou uma filha à idade de namoro, o que eu recomendaria? Recomendaria que eles começassem a namorar logo a partir dos 16 anos. Sabe? Eu acho que 16, já mais dois anos, entraria numa maior idade, e eu acho que seria uma idade que poderia conciliar aí uma maturidade física com uma maturidade emocional. Eu acho que começar namorando cedo demais é muito complicado. Sei que talvez muitas pessoas não vão concordar com isso, mas, deixa eu tirar aqui os comentários, está atrapalhando algumas pessoas. Depois, quando a gente quiser interagir, aí coloca as pessoas para participarem conosco. Então, a idade certa para o namoro, eu diria que alguma coisa a partir dos 16 anos de idade, mas muito mais do que a idade, a maturidade, como o Mery bem falou, para saber tomar algumas decisões. Bom, Mery, como escolher alguém? Nós já vamos colocar aqui por base. Começo a namorar a partir dos 16 anos, mas quem namorar? Como fazer esse processo seletivo? Como escolher as pessoas? Fala aí, na sua ótica, algumas coisas que você acharia importantes nesse processo de seleção. Bom, eu estou respondendo no meu caso, tá, gente? No meu caso, eu iria analisar aquilo que eu mais gosto, o que eu pretendo para esse futuro, conhecer bem a família. Por quê? Essa história assim, eu só vou casar com fulano. Não, você casa com a família, é um pacote completo. Então, a gente precisa estar muito focado com quem a gente vai casar, principalmente com a família, né? Porque essa história, ah, eu gosto dele, mas não gosto da mãe dele, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser a chegada dos netos? Como é que vai ser do dia dos pais, das mães? Como é que vai ficar tudo isso? Então, a gente tem que pensar bem nisso. E outra coisa também é qual é o tipo de futuro que esse rapaz aí ou essa moça pode te oferecer, né? Está relacionado a tudo aquilo que você espera e depois ver se há um alinhamento, né? Se tudo que você espera, tudo que você deseja, ele vai concordar também. Porque essa história que, depois que a gente casar, a gente dá um jeito, ele vai mudar de opinião, e isso também não acontece, não. Não vou dizer que é impossível de acontecer. Não é possível. Mas o tanto que você vai sofrer, que talvez na hora que chegar, você não vai dar nem mais valor, porque você já perdeu as forças. Então, vamos lá. Eu concordo com o que a Mélia falou, estabelecer esse ambiente de escolha, eu acho muito importante. Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, a Bíblia diz assim, Não vos prendais a um julgo com os infiéis. Então, um dos aconselhamentos bíblicos é escolha alguém que professa a mesma fé que a sua. Isso não é garantia de sucesso por si só, mas te ajuda muito num processo de escolha. Segunda coisa, seus hormônios têm que se movimentar quando você está em contato com a pessoa que você quer se casar. Desculpe a expressão meio chula, você tem que ter desejo, você tem que ter tesão pela pessoa. Certo? Se você casar com alguém que o seu corpo não tem nenhum interesse por essa pessoa, que essa pessoa não desperta nada em você, isso é um grande problema. Então, entendendo que eu escolho alguém que professa a mesma fé, é legal, mas esse alguém desperta alguma coisa em mim, desperta. Meu corpo se sente atraído por essa pessoa? Se sente. Isso também é uma boa base de escolha. Entra no que a Amélia falou. Agora eu vou olhar quais são as minhas perspectivas de futuro. Certo? O que essa pessoa quer? Tem um alinhamento com aquilo que eu quero? Está bem próximo daquilo que eu quero? Quando nós olhamos para tudo isso, o que vemos? Nós vemos que é um verdadeiro pacote. Entrar numa linha unilateral. Ah, ele é lindo. Tá bom, mas ele gosta de trabalhar? Não. Então, você vai viver de quê? Ah, ela é maravilhosa, mas não tem nenhum compromisso em ambiente doméstico, não sabe lidar com nada. Não estou dizendo que mulher tem que fazer isso, não. Hoje a mulher foi trabalhar, certo? E dividir as despesas com o homem. O homem tem que vir para o lar para auxiliar a mulher em afazeres domésticos. As coisas estão bem emparelhadas no que diz respeito a isso. Só que olhar tudo isso é muito importante. Gastar um tempo com a escolha, com a prevenção, é muito menos doloroso do que gastar com correção. Está certo? Vamos lá, Mery. Como namorar e onde namorar? Perguntinha, hein? É, como pode ser um namoro cristão? Ah, um namoro cristão, ele primeiramente não pode infringir as leis de Deus, né? E também do seu parceiro. Tudo aquilo que vai deixar ele desconfortável ou ela desconfortável, não é legal. E principalmente, primeiramente aí, é Deus, né? Você tem que honrar com o compromisso, com a aliança que você tem com Deus. Bom, então vamos lá. Vamos ser mais simfáticos nisso aí, mais claro. Vamos lá. O cara é crente, está namorando, pode passar a mão nos seios da menina? Pois você está afim de me botar numa saia justa, né? Ah, estou perguntando. O povo quer saber. O povo quer saber. O povo merece respeito. Entendeu? O cara está lá namorando. O povo merece respeito. Você me bota no sal e está tudo certo, né? Não, eu quero saber. Isso aí vai de cada um, tá bom? Porque eu só quero lembrar de uma coisa. Intimidade só vai. Ela não está em volta, não, tá? Há uma hora, eu não sei. Daqui a pouco vai nas regiões mais baixas e o negócio vai. E daqui a pouco a vaca foi para o brejo. Então, vamos lá. Então, para você entender, queridinho, você que está namorando e quer agradar a Deus, além de seu coração estar entregue ao Senhor dos Exércitos, entregue também as suas mãos. Ok, querido? Então, você que quer passar a mão na dona, a dona quer passar a mão no camarada, eu não. É mais ou menos como Daniel lá na Babilônia. O faraó diz lá, você não pode ficar de pé, todos têm que se dobrar e ajoelhar diante da estátua. E você dissesse assim, ó, ajoelhar eu não vou não, mas vou dar uma baixadinha. Então, é mais ou menos isso, certo? Quem tenta ter um relacionamento de namoro sério com a presença de Deus e tenta defraudar o corpo do outro, querido, como eu disse na primeira dica, você tem que ficar doida. Você olha para a sua namoradinha, querida, e fala, eu vou rasgar essa maluca no meio. Não tem problema nenhum, só que tem que rasgar depois de casada. Você é cheia do Espírito Santo, menino. Fala, Jane, pode falar. Não, é por isso que a gente está falando que o mais tardio que você puder iniciar o seu namoro, é melhor. Primeiro, você vai ter mais controle, você vai ter uma mentalidade mais madura. E quanto tempo você quer ficar namorando, né? Eu vejo hoje em dia, por exemplo, eu, vou tirar por mim, eu me arrependo de muitas coisas que eu já fiz. Por quê? Porque iniciei cedo, iniciei com 14 anos. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, essa coisa que todo mundo fala aí, ah, porque ele é muito cafone, ele é muito antiquado, isso é coisa do passado. Eu, eu poderia, se eu pudesse voltar, se tivesse uma máquina que pudesse me fazer voltar ao tempo, eu voltaria ao tempo e esperaria tudo bonitinho dentro dos conformes. Por quê? Porque toda vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente não tem maturidade, quando a gente acha que sabe de tudo, né? Que são coisas da juventude mesmo, aí a gente acaba se perdendo no meio desse caminho aí e, infelizmente. O bom é que eu não sou pessoa de ficar chorando leite derramado. Então, já derramou, derramou, então tá bom, vamos limpar e a vida é que segue. Mas se eu pudesse voltar atrás em muitas coisas, eu voltaria. Então, por isso que a gente sempre deixa essa dica. Por quê? Porque nós passamos por isso e hoje a gente tem experiência e bagagem para contar para vocês e vocês não precisam passar aquilo que a gente passou. Então, tá bom. Vamos lá, então. Já que a gente tem que ter cuidado no namoro, certo? Porque não pode infringir o corpo do outro. A nudez do outro só é permitida para seu cônjuge, certo? Por isso que nós reprovamos a pornografia, certo? Porque é a nudez de alguém que não é seu parceiro, então você não pode acessá-la. Vamos para o seguinte. Onde namorar, então? Já que é para manter um sistema seguro. Onde é que namora? Namora no escuro, namora sozinho, sem a presença de um terceiro para dar um feedback. Bota as coisas no claro. Fala aí, Jane. A gente namora, assim, com a palavra... Bateia do Fla-Flu, entendeu? Aquela legião de gente e com aquele holoforte em cima. É mais seguro. É? É. Escondido, assim. Ir na casa dela, jogar a coberta, assim, por cima das pernas. Não, coberta nem pensar. Não pode, não? Não, então tá bom. Não tem ninguém em casa? Leva o rapaz para dentro de casa? Não, perigoso também, muito perigoso. Pode dormir um na casa de outro sem uma supervisão séria? Sair os dois juntos para viajar? Muito perigoso. Para que correr isso? Você está muito antiquada, Jane. Você está muito antiquada. Muito retrógrada. Muito ultrapassada. Esse povo pode sair junto. Ó, eles podem sair junto, eles podem até ficar nu juntos, porque eles não fazem nada. Você não acha? Ah, entendi. Essa modernidade de hoje, realmente, eu não estou muito acostumada, não. Bom, gente, então já deu para notar que namoro é uma coisa séria e que a virulação do outro é algo que precisa ser observado de perto. Entendemos os seus desejos, entendemos as suas necessidades e louvado seja Deus, porque você tem desejo, porque isso demonstra que você é saudável, o que você precisa é de saber o momento adequado, correto, para que isso se consume, ok? Até porque vem mais uma observaçãozinha aqui, nesse como e onde namorar. Se você engravida essa moça e você não tem recursos nenhum para custear esse filho, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar isso? Certo? Então é muito importante, agora vai uma boa mensagem para os pais. Se eu explicar uma coisa para você, queridinho, se seu filho engravida uma moça, é responsabilidade sua. Se ele for menor, certo? A responsabilidade é sua, porque seu filho é responsabilidade sua. Que isso fique bem claro, ok? E você vai ter que pagar a pensão para o seu neto, é responsabilidade sua. E mesmo se ele for de maior e não puder pagar a pensão, ele vai preso por ser maior, ok? E o pai ou a mãe vai ter que pagar a pensão da criança. A criança não pode ficar descoberta. Então é muito mais sério do que isso. Porque é assim de pessoas grávidas antes da hora. Tá certo? Então vamos lá. De namoro para casamento, Mélio, as pessoas gostam de estabelecer uma regra de quanto tempo se deve namorar para casar. O que você acha disso? Bom, a primeira coisa que eu acho, que se você está bem resolvido com você mesmo, você está pronto para casar. Primeiro, está bem resolvido com você. Encontrou uma pessoa que você vê que dá para se unir a ela. Conversou com ela. Vê que ela é uma pessoa esforçada, que vai lutar por um futuro melhor. Por quê? Esse negócio de viver só do hoje aqui não tem como. Porque a mente da gente muda, as coisas vão acontecendo, a sua mente vai ampliando e você sempre quer ir para o que há de melhor. Então, conversou, viu tudo isso? Para mim, você está pronto para casar. Então você acha que, por exemplo, não tem que namorar um ano, dois anos, três anos para casar, não? Não, porque isso não tem regra. A gente, foi tudo bagunçado. Nós casamos por quanto tempo? Acho que a gente ficou junto uns seis meses. E depois casamos, não é? É, por médio isso aí. Não gravo muito bem data, não. Então não precisa estar muito tempo namorando para buscar o conhecimento e o entendimento de que a pessoa é aquela para se casar. Tem algumas pessoas aí que estão sete, dez anos junto, casou, separa com um mês, dois, um ano. Ok. Então vamos lá. Bom, hoje nós estamos vendo a internet como um campo muito fact para pessoas buscarem relacionamentos. Porque por detrás de um teclado, as pessoas ficam românticas, elas ficam desinibidas. Certo? Por detrás de um equipamento tecnológico, ela é capaz de fazer uso do Photoshop? Ou então colocar a sua câmera de última geração, que remove defeitos? Colocar numa posição, num perfil que é o seu adequado? E todo esse aparelhamento, esses equipamentos tecnológicos, eles têm ajudado pessoas a se apresentar num perfil de relacionamentos como alguém bem interessante. A foto é muito boa, certo? Às vezes o texto que a pessoa coloca, ela coloca a altura, a cor dos cabelos, ela coloca um release ali de todos os seus atrativos. Certo? Você acha que, apesar de termos uma margem pequena de relacionamentos bem-sucedidos nesse ambiente, esse ambiente virtual, ele é muito perigoso? É muito tóxico para algumas pessoas? Eu acho perigoso porque, no nosso caso aqui, nós casamos morando no mesmo bairro. Isso te dá uma segurança maior porque você conhece os familiares, você fica mais a par dos assuntos. Porque às vezes você vai pegar uma pessoa pela internet, realmente é bem perigoso, porque na internet você quase não posta foto que você está ruim. E quando você está ruim, você sempre dá uma melhorada com o Photoshop e tal. Então isso é muito perigoso. E eu, assim, eu acredito que é um pouco desafiador. Mas existem casos que contradizem isso, fazendo com que dê certo. Eu acho que depende de cada um também conversar, mas eu, Mary, não gostaria de correr esse risco. Bom, vamos lá. Então fica aqui para a gente, para essa temática, o seguinte. O relacionamento real, ele é mais seguro que o virtual, ainda que uma margem pequena do virtual ainda pode ser bem sucedida. Então entendemos tudo isso, mas é um ambiente muito perigoso para você buscar um parceiro. O ambiente virtual, eu vi esses dias uma menina se relacionando com um rapaz, certo? Conversava com ele e mandavam áudios e no final ela foi descobrir que quem estava conversando com ela era uma mulher e essa mulher mandava um camarada gravar os áudios, ou seja, para uma estava se relacionando com um homem e quando foi ver estava se relacionando com uma mulher que, na verdade, nem era homossexual. Só estava fazendo aquele relacionamento com a outra só por brincadeira, porque para ela aquilo não passava de uma diversão. Ok? Então vamos mudar aqui porque a gente não tem muito tempo. Bom, vamos imaginar então que você começou a namorar, você entendeu que já tinha maturidade certo para fazê-lo, você aprendeu que tinha um bom contexto de fazer uma escolha, você soube como namorar, onde namorar, teve um namoro legal, certo? E entendeu que agora está chegando um tempo de passar para a próxima fase, a fase do noivado. Nós vamos tratar o noivado como uma preparação. E é muito importante entendermos isso porque, às vezes, principalmente as moças, as mulheres, elas vão sair da casa dos pais, uma casa que, às vezes, o pai tem 25, 30 anos de casado e já conseguiu, ao longo desse tempo, construir toda uma estrutura financeira. e agora ela se casa com um rapaz que vai começar uma vida financeira. Ou seja, às vezes, lá onde ela tinha, ela tinha um carro novo que o pai trocava, às vezes, de dois ou de três em três anos. Ela podia usar um celular de última geração, ela tinha o pai para pagar o cartão, para pagar o cabeleireiro e para cumprir todas essas questões operacionais. Como uma menina, como uma mulher, deve se comportar, Mary, nesse novo ambiente, onde agora ela e o marido, com poucos recursos, muitas vezes, com uma nova realidade, como se adaptar a tudo isso? Bom, eu acredito que se ela for bem resolvida com ela mesma e tiver analisado todos esses pontos, ela vai tirar de letra. E, principalmente, se ela tiver um bom diálogo, ela vai tirar tudo isso aí de letra. Agora, se ela não for resolvida, bem resolvida com ela mesma, se ela não tiver um bom diálogo, aí ela está no sal. Mas a vida e escolha é de cada um. Eu, nós, por exemplo, demos muita cabeçada, colocamos o carro na frente dos bois, sofremos um bom pedaço da nossa vida. E hoje a gente tem bagagem, autoridade, legalidade para estar falando sobre isso. Mas a vida é de cada um, cada um vai fazer de acordo com aquilo que achar, que bem entende. Eu só gostaria que não ficasse falando, poxa, eu não sabia, ninguém avisou. Ou que quisesse largar na beira do caminho, né? Retroceder. Você casou com quantos anos, Mary? Eu casei com 18, né? Para o 19. E eu com 22. Isso. Então... Qual era o tamanho? O tamanho da nossa casa, você lembra? Quando a gente casou? Não, a gente morava de favor. Você não vem de graça, não. Depois que a gente conseguiu três cômodos, tá? Está refrescando a memória agora? Isso. Três cômodos, tá certo. O que tinha nesse cômodo? Qual era o luxo que nós tínhamos? Nenhum. Nada? Nenhum. A gente casou, nós tínhamos televisão? Quase que o do... Não tinha televisão. Pegou emprestado que estava com defeito. Quando consertou, mandaram pegar de volta. Então, você casou com camarada que não tinha nada? Não tinha nada. Mas eu fui valente. Eu trabalhava, entendeu? Sempre impulsionava. Então, assuma seus erros. Você fazia o quê? Eu costurava. E fazia camisa? Fazia camisa para você vender. Então, você fazia camisa... E você ficava com dinheiro. E eu vendia. E quem é que ficava com dinheiro? Você. Eu ficava com todo o seu dinheiro? Todo o dinheiro. Todo o dinheiro, não era? Gerou um trauma terrível. Isso. Tá certo. Bom, hoje a situação ficou melhor para mim do que para você no que diz respeito a realizações no que diz respeito ao trabalho. Sim ou não? Sim. Certo. E hoje eu consigo retribuir um pouco daquilo que você fez? Te dando, pelo menos, um pouquinho de dinheiro para você poder gastar com as suas coisas e ter os seus mimos? Retribui. Retribui muito, né? É até além daquilo que eu esperava. Bom, então, Dadeu, para você que está nos ouvindo aí, que nós vivemos fases diferentes. Começamos, basicamente, sem ter nada, como disse ela, morando de favor, é verdade. Ela com 18, eu com 22. Ela costurava e eu vendia as camisas que ela costurava, certo? E o dinheiro, realmente, todo ficava comigo. Ela nunca fez nenhuma questão disso, não. Eu é que tive que aprender algumas lições ao longo do caminho, certo? Para ser mais gentil com ela. Apesar dela dizer que hoje eu ofereço a ela mais do que ela esperava, né? Porque algumas pessoas já questionaram ela, porque eu já falei para diversos maridos, diversos homens, que quando uma esposa, você quer que ela não trabalhe, você tem que oferecer a ela a qualidade de vida que ela gostaria de ter se estivesse trabalhando. Isso é muito importante, ok? Dentro da realidade de cada um. Se sua mulher sabe que o que você pode dar para ela por mês, para ela gastar com ela, é 100 reais, e ela sabe que você não pode dar um real a mais, ela sabe que você faz o melhor por ela. Se você pode dar 500, não dê 100. Se você pode dar 1.000, não dê 500. Faça para sua esposa nesse aspecto o que ela tenha certeza de que é o máximo. Porque ela aí vai olhar para a situação e vai dizer para os outros, meu marido faz o máximo que poderia fazer por mim. Isso é muito importante. Aí a nossa... Fiz isso de propósito, mostrando a vocês. Hoje, quase 30 anos depois, meu pai estava morando em uma casa que é nossa, que hoje tem uma parte de um ateliê seu, a outra funciona seu ateliê, certo? A outra parte está com um funcionário da igreja. O nosso filho, nós podemos dar uma casa para o mais velho, temos algumas coisas de aluguel, construímos uma história toda juntos, certo? Então, para nós isso é muito importante, ok? Então, voltando aí para o noivado... Eu quero ressaltar aqui... Eu quero ressaltar aqui a necessidade de se falar. Porque muitas vezes a pessoa chega, ela não fala nada. Não fala nada porque, ah, se eu falar, ele pode ficar ofendido, ela pode se ofender ou ela pode desistir. Que desista. É melhor do que você embarcar, digamos assim, numa canoa furada. Que depois, mais à frente, ela vai olhar e falar assim, poxa, mas a gente não combinou isso, porque o combinado não sai caro. É isso aí. Então, fique bem claro. Se você vai se casar e seu sonho é ter filhos... Seu sonho, pastor, é meu sonho. Nunca se case com alguém sem antes pedir um teste de fertilidade. Ok? Você não vai conseguir ser feliz sem filho? Então, não se case. Não se una com alguém sendo noivado. Namoro e noivado é tempo de se terminar as coisas. Todas as duas fases ainda são momentos cujos quais você tem todo o direito de dizer essa não é a pessoa. Quando você fica noivo, já é um bom passo. Se isso ocorrer pelo motivo certo. Obviamente. Porque durante o namoro, você chegou à conclusão que essa pode ser a pessoa. Então, você vai para o noivado primeiro, fazendo um alinhamento de expectativas. Certo? Então, eu vou alinhar minhas expectativas. Onde eu quero morar? Qual vai ser a frequência dos meus familiares e dos familiares do outro na minha casa? Quantos filhos eu quero ter? Eu tenho o sonho de depois que me casar, voltar aos estudos? Porque agora eu não posso estudar. Mas eu quero ainda voltar aos estudos? Tudo isso tem que ser acertado antes do casamento. O nome disso é alinhar ou alinhamento de expectativa. Que isso fique bem claro. Noivado também é para uma estrutura, ou uma estruturação material, arrumar uma casa para morar, para evitar de morar na casa dos outros, como nós moramos por muito tempo. Certo? E uma série de outras coisas. E, vamos dizer aí, os acertos finais. Aprender a lidar com os defeitos. Se case com gente que tem muito defeito, que você tolera. Mélio, qual seria o defeito? Que se eu tivesse, o nosso casamento já teria terminado. Que você não tolera. Agressão. Agressão? Se tivesse violência doméstica, nosso casamento já teria terminado. Muito tempo. Sim. Então, preste atenção. Descubra no seu relacionamento as coisas que você não é capaz de tolerar. E se você ver que o outro tem sinais que vai fazer, pule fora desse barco enquanto é tempo. Vamos agora aqui falar o seguinte. Viver junto. União estável. E casamento é a mesma coisa? Eu queria esclarecer isso rapidinho, antes de nós entrarmos aí na próxima etapa. Ok? Bom, gente. Queria deixar bem claro a vocês que união estável não é casamento. Ok? Qual a diferença, pastor? Uma diferença muito simples da união estável para o casamento. O casamento retém sua certidão de nascimento. E você só consegue se casar uma vez, porque a papelada, ela corre, percorre os cartórios para saber se você já não é casado. A união estável você pode fazer em qualquer lugar. Entendo que algumas pessoas aceitam, e não estou falando de aceitação. Só estou dizendo que união estável não é casamento. Ok? Que isso fique bem claro e esclarecido. Eu vivo junto, mas sou casado. Não é casado. Você vive junto. Casamento, ele requer uma documentação. Se você não a tem, você pode ser qualquer coisa, menos casado. Que isso fique bem claro. Vamos lá, minha. Já falamos um pouquinho de namoro. Falamos um pouquinho de noivado. E vamos agora nessa reta final. Temos 18 minutos aí. Talvez mais um pouquinho. Se o Instagram nos presentear. Vamos falar de casamento. Somos casados há quantos anos, Nélia? Vamos fazer 28, né? Isso. E 29. Isso. Já pensou em separar? Assim, de mentirinha, já. O que é de mentirinha? De mentirinha é ameaça. Você já falou isso para o seu marido? Já. Já? Já. Bom, já tivemos brigas e boas. Certo? Já tivemos desavenças fortes. Ok? E o que é o casamento, na verdade? O que é o casamento para você? Para mim, é você dividir momentos e respeitar um ao outro. E antes eu não tinha essa mentalidade, não. Mas hoje é de fazer o outro feliz. Ah, é? Sua mentalidade antes era qual? Eu. Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. A hora que der tempo, eu vejo você. Caramba! Sério? Você, assim, é romântica, Mary? Não, nem um pouco. Não? Eu sou muito. Certo? Eu gosto de proximidade, eu gosto de toque, eu gosto de agarrar, eu gosto de beijo. Eu gosto de ser acordado de manhã com beijo. Você me acorda com beijo? Deus que me livre, nem pensar. Eu te acordo com beijo de vez em quando? Já, já pedi. Por gentileza, não me acorde assim, porque é a hora do meu soninho perfeito. Sabe por quê, gente? Eu não durmo cedo, eu durmo tarde, eu tenho problema para dormir, para me desligar. Do geral, é muito difícil. Então, eu falo, por gentileza. Vai sair, sai na pontinha do pé. Não faça barulho e não me dê beijo. A hora que você vê, me manda uma mensagem, me dá beijo, a hora, mais tarde, mais tarde. Bom, vamos lá. Seu marido ronca? Demais da conta. Alto? Muito alto. Você cutuca ele de vez em quando, assim, para parar de roncar? Tuco. Que coisa triste, meu Deus. Bom, gente, nós estamos brincando aqui, mas já estamos entrando no ambiente das diferenças, porque nós somos muito diferentes. Certo? Eu gosto de documentários, Animal Planet, investigação, discovery. Certo? Eu gosto de ver as coisas do Serengeti. Eu gosto de ver aquela partida de futebol que agora está passando, de 1950. Você gosta de tudo isso, Mery? Eu gosto de chá limpa, cadaria comendo solta, ação, terror, vampiro. Meu Jesus, eu gosto disso não. E como é que a gente faz, então, para assistir isso? Olha, antigamente a gente brigava muito. Agora não, agora eu cedo. Vou lá, assisto os bichinhos. E estou pasmo de assistir os bichinhos, sabe por quê? Porque os bichinhos têm muito para ensinar. Esses dias eu estava falando assim, Cláudio, você sabe o que é empalador? Ele, sei. Eu falei, o quê? Como é que você sabe o que é empalador? Como assim? Ele falou assim, tem o passarinho que é o empalador. Qual é o nome do passarinho? Não, o nome dele é um nome científico, eu não sei. Ele só é conhecido como o empalador. Porque ele pega lá os outros passarinhos, os lagartos e pendura lá, expõe lá dos espinhos. Então, aí eu vendo isso, eu falei assim, cara, aí ele tirou várias mensagens do Animal Planet. Porque eu fico bem revoltada com o Animal Planet. Porque está os bichinhos lá, tudo andando, vem e come ele, entendeu? Eu fico revoltada. Mas isso é a vida, gente. A vida é assim. Você está quietinho no seu canto, vem uma desgraça sobre a tua vida e você vai ter que reagir. Não tem nada de desgraça. Não, não, não. Aquilo, lá não. Aquilo é uma seleção natural. Tem nada de desgraça. Mas, gente, olha só. Mas na vida, de vez em quando, aparecem as desgraças, sim. Que desestrutura a gente. Bom, é para você ver como é que nós somos, é bem diferente. Cláudio, você não gostaria de ter uma mulher romântica? Eu gostaria. E a Mary não é romântica. Mas não ser romântica não é um defeito, para mim, inaceitável. Ela tem muitas qualidades que sobressaem. Ela tem muitas virtudes que fazem com que o romantismo não me faça falta. Então, nós aprendemos a amadurecer. Eu fui criado acordando cedo. Eu tenho facilidade de dormir cedo. Durmo rápido. Antigamente, eu levantava para ajudar ela. Arrumava a casa. Varria as coisas. Batia a vassoura nos cantos. Mexia os móveis. E na minha cabeça, eu estava ajudando ela. E na cabeça dela, some miserável. Estava fazendo barulho de manhã. Vai me acordar. Então, as diferenças, elas são grandes. Mas, dá para suportar bem. Você lembra de alguma outra diferença aí que você acharia importante a gente tratar? Diferença? Ah, você é rural. Eu sou urbana. É verdade. Eu amo o sítio. Amo terra. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quando você me fez aquela proposta de montar o meu ateliê lá no sítio e colocar o cadeado para fora, você estava falando a verdade? Não. Estava falando só de montar o ateliê. É uma verdade. Porque ela não gosta. Ela ama costurar. Certo? Ela ama desenvolver roupas. Ela ama lidar com isso. E eu amo terra. Eu amo sítio. Ok? Então, eu estou combinando com ela que já que ela ama costurar, eu vou montar um ateliê de costura lá no sítio. Porque aí ela vai fazer o que ama no mesmo local que eu faço o que eu amo. Então, a gente vai poder ficar juntinho. Já, já eu vou interagir com vocês aí. E o que vocês acham da ideia? Eu vou fazer um ateliê para ela lá no sítio. Bem estruturado. Mas você sabe que eu sou espaçosa, né? Mas qual o problema? Vou fazer um ateliê grande. Mas eu quero um mega. Um mega. Bem mega. Mas tem que pedir na frente dos outros. Depois o pessoal vai querer que a gente... Que eu filme. E ainda vai lá para filmar isso. Para filmar, para mostrar. Entendeu? Então, tá bom. Quantos metros quadrados? Sem cadeado para fora. Quantos cadeados? Ou quantos metros quadrados? Sem cadeado. Ah, bem grande. Eu vou pensar. Bom, vamos lá. Casamento para você é para sempre? É. Agora é, mas não era, não. Antigamente, quando eu casei, eu falo assim... Ih, estou aqui. O amor é eterno enquanto dure. Mas se depois eu ver que não está dando certo, ir cada um para o seu lado, segue a vida que segue, sem ressentimento. Mas depois que eu fui começar a analisar o que a Bíblia falava mais de fundo, eu comecei a me chocar com tudo aquilo. E eu vejo muito que essa questão, as pessoas se divorciam muito por incompatibilidade de gênero. E o mais importante é a gente administrar, é conversar, né? Falar, olha, eu não gosto disso, principalmente antes, né? Mas depois também é ir alinhando. E a gente ceder. Porque eu não gosto muito de ir para o sítio. Eu acho aquilo tudo muito parado, tudo muito quieto. E eu fico assim, meu Deus, com esse tempo aí, eu poderia ter feito quantas roupas e tal. Mas eu tenho ido. Tenho ido lá almoçar com você. É verdade. É verdade? É verdade. Tenho feito umas surpresas lá. Quando você pensa que eu estou chegando, eu estou saindo. Quando você pensa que eu estou saindo, eu estou chegando. E fico mais tempo. Então, por quê? Porque eu gosto de dar umas incertas. Porque eu gosto que você fique assim, sem saber o que vai acontecer. Porque esse negócio de muito previsível não dá certo, gente. Tem que ter umas surpresas. Bom, Meryl, agora vamos passar um pouquinho, já que nós estamos no casamento. Vamos falar um pouquinho de sexualidade, porque é um assunto que o casamento também é muito sustentado pela vida sexual. Eu não vou dizer que é 100%, mas eu diria que talvez a sexualidade, o sexo seria 50% e nós dividiríamos as outras coisas, como companheirismo, respeito, os filhos, como toda essa estrutura aí no casamento. Vamos lá. O que você diria? A maioria dos homens que eu encontro, eles reclamam que as mulheres dele são pouco interessadas por sexo. A grande maioria. Você que às vezes tem acesso às mulheres, conversa com muitas mulheres, não sei se já surgiu esse assunto, mas elas falam um pouco de sexo ou não falam de sexo quando estão conversando? Porque o homem, inevitavelmente, às vezes, tem uma brincadeira, alguma coisa, falando de sexo. Não é muito comum esse tipo de conversa no ambiente de vocês. Como é que funciona essa temática no mundo feminino aí? O que anda acontecendo é a falta de comunicação. Às vezes, o homem chega lá e está fazendo uma coisa, crente que está abafando e não está abafando. E a cidadã, a bonitinha, em vez de chegar para o cara e falar assim, olha só, meu querido, isso aí não está rolando, eu quero um circo de solei, esse cirquinho seu de fundo de quintal não está dando certo, e dialogar, e o que acontece? Não é feito isso, e a maioria das mulheres, pelo menos com quem eu tenho conversado, tem falado que o serviço não anda bom. Então, quer dizer que, na verdade, as mulheres, elas estão interessadas pelo sexo, sim. Elas só estão desanimadas porque a qualidade do sexo que está sendo oferecido para elas é uma qualidade fraca? É mais ou menos isso? Sim. E depois eu quero que você interaja comigo aí, no final, para você dizer se concorda com isso, você que está participando conosco. Bom, você acha que a mulher tem que tomar iniciativa mesmo? Dizer para o marido, ô, queridão, eu estou afim hoje que você me pegue, eu gostaria que você me pegasse desse jeito, eu estou querendo você. Você acha que a mulher hoje, ela pode tomar essa iniciativa sem assustar o marido, ou você acha que homens ainda não estão preparados para isso, e por isso, é que as mulheres ainda têm medo de fazer? Bom, eu tenho até um caso a respeito disso, inclusive, esse é o teu sonho de consumo, que eu te encosto na parede aí e te dê uma dura, não é verdade? Não, na cabeça. Esse é o teu sonho de consumo. E eu já tenho também um relato aí de uma querida, que foi comprar um espartilho vermelho, começou a trabalhar todo, falou, hoje eu vou fazer uma surpresa para o marido, quando o marido chegou, ela falou, sai, pombagira, em nome de Jesus. Então, é muito complicado. É muito complicado, porque precisa conversar, e eu acho que cada um, cada esposa, ela sabe como é o seu esposo, e vice-versa. Então, ele tem que ir introduzindo essa conversa aos poucos, ou aquele que for mais aberto, vai invasivo mesmo, mas tem que falar sobre o assunto, sim. Porque o que eu fico triste, peraí, e o que eu fico triste é o seguinte, que às vezes fica com vergonha de falar com o marido, vergonha de falar com a esposa, extravasa na internet, fica com vício de pornografia, e senta que tem um mulherão, senta que tem um homem maravilhoso dentro de casa, e acaba com a vida deles, né? É por quê? Porque vai para um ambiente sujo, um ambiente que contamina a sua alma, te dá um peso espiritual, e é um prazer momentâneo, e que amanhã ou depois, você ainda vai ser envergonhado. É isso aí, Jane, falta cinco minutos, entendeu? Eu vou abrir para as pessoas perguntarem, não sei se você, você também tem suas obrigações aí, eu sei que tem, não sei se quer continuar conosco, para as perguntas, ou se quer deixar as perguntas só para mim, fique à vontade, vou te dar essa liberdade. Hein? Tanto faz, pode colocar. então vamos lá. Vamos lá, ativar comentários. Bom, se você deseja falar conosco, então diga aí, eu quero, e faça, eu vou te dar a liberdade de fazer a pergunta para mim, ou para a Mary, ok? Vamos lá, diga eu quero, e eu te dou a palavra. se eu sou feliz, sou muito feliz, já me fizeram uma pergunta aí, sou feliz, graças a Deus. Aqui a Giovana disse, eu quero, vamos lá. Ui! Peraí, vocês estão na mesma casa agora? Sim, estamos. 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 Jesus. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cadê? 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 Não, hoje a gente não briga muito, não. Aqui, eu estou querendo alguém que faça. Eu não estou, não está aparecendo a possibilidade de eu dar. Engraçado. Eu estou sem apoio. Alguém pode me ajudar? Eu sou ruim para a internet para caramba. Eu estou aqui solicitando vocês e não está aparecendo aqui a possibilidade de chamar você ao vivo. O que fazer quando o homem é bruto? Vai comendo pelas beiradas? Vai tendo criatividade? Eu quero participar. Você chega lá. Aqui só está dizendo que eu... Eu fixei, mas eu não estou conseguindo. O que será que aconteceu? Porque é que eu não estou conseguindo falar com ninguém. Eu vou acabar tendo... Eu acho que estão falando aqui porque tem duas pessoas na live. Então, eu vou me retirar para que você fique melhor, tá bom? Então, você se retira e vem para cá. Está bom? Vamos ver se pode. Ah, então vamos ver se é isso aí. Ah, tá. O pessoal está dizendo isso aí. Então, coloca aí eu quero e eu vou solicitar a você. Mélio, vem para cá. Se a pergunta for para ela. Obrigado, obrigado. Eu não sabia disso não, está vendo? Só pode ser dois. Vamos lá. Vamos embora, gente. Faz aí. Diga aí. Eu quero de novo. Diga aí. Eu quero. Está aqui a Amanda. Vamos ver. Agora sim. Era isso aí mesmo. Vamos ver. Mélio está descendo aqui. Vamos embora. Aguardando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos girar isso. Boa internet abençoada. Conectando. Vamos embora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chega para cá, Mélio. Isso. Tudo bem. Vamos lá. Tudo bom? Seu nome é Amanda, é isso? Isso. Amanda e? Rodrigo. Rodrigo, vocês estão falando de onde? Aracaju, Sergipe. Aracaju, Sergipe. São casados há quanto tempo? São casados e há quanto tempo? Somos casados há seis anos. Vai fazer sete anos agora. Ah, legal. Quer fazer uma pergunta? Só passou para dar uma alô? Pergunta para mim ou para a Mélio? Deixa para ela. Não, só para falar mesmo que... Como fazer para ter um casamento duradouro, né? Só essa dúvida. Bom, querida, eu acredito que para ter um casamento duradouro, você precisa se amar em primeiro lugar. Porque você se amando, você vai refletir isso na outra pessoa, entendeu? E principalmente um bom diálogo. Aquilo que ele fizer, que você não gostou, que está te incomodando, seja franca, honesta, converse, alinhe, ajuste e viva e seja feliz. Porque a vida é rápida, ela é única e ela é passageira. E nós não temos tempo para perguntar. Bom, ter um casamento feliz, salutar, saudável e feliz, eu diria que também vale a pena amadurecer. A maturidade nos faz aprender a lidar com as diferenças. Às vezes nós chamamos as diferenças de falhas, de erros, de defeitos. E às vezes não é. É apenas uma questão de diferença, horários diferentes, maneiras diferentes de enxergar as coisas. E só a maturidade pode nos oferecer isso, viu? Que Deus continue abençoando vocês, que vocês sejam casados para sempre, para a honra e glória do nosso Deus. Viu? Tudo bom, já. Amém. Valeu. Ok, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas por aqui também, que às vezes é mais fácil. Mary, você é top. É isso aí, é o que fala a Marinês. Isso. E quando o casal não libera o perdão, vive no inferno. Ambiente que não tem perdão, se tem uma das coisas que vai te levar para o céu, é exatamente o perdão. Cristo morreu para nos oferecer perdão. Todas as vezes que o perdão entra na vida de alguém, inevitavelmente, o próximo passo é levar essa pessoa para o céu. Se você não perdoa, quem não é perdoado, vive no inferno. Seja ele o inferno aqui nessa terra, movendo o coração com um rancor, a mágoa, o ressentimento, certo? Ou seja, o inferno no sentido literal, de ir realmente para o inferno. Vamos lá? Vambora, 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 vambora. Quem é aqui? Estão falando para me fazer uma surpresa romântica para você. Ah, e gostei. Não sei quem você é não, mas show de bola, viu? Deus te abençoe. Eu vou pensar em algo. Eu pedi a você uma unção de criatividade para fazer, tá? Ah, é? É. Então, está certo. Vamos lá. Tem alguém que quer falar com a gente? Tem aqui, ó. Vambora. Pergunte para ela. Aguardando. Isso aí. Vamos ver. Eu estou achando que não vai, não. Porque nem conectando está indo. Deixa eu puxar para cá aqui para ficar mais pertinho de vocês. Ah, vai não, viu? Vamos aqui. Cadê? Aí, estava mandando você me enquadrar. Enquadra aí o Cláudio. É isso aí. Um pede surpresa, o outro fala para enquadrar. Vamos lá. Hoje já é a terceira ou a quarta? O que a gente faz junto? Terceira. Terceira. Aguardando. Está ruim o negócio aí para você, viu? Porque a minha internet hoje está boa para caramba. Aí, boa noite. Fala, pastor. Tranquilo? Tudo bom, irmão? Aqui Jacksonville, aqui da Flórida. Flórida. Isso aí. Que local. Aqui de Jacksonville. Jacksonville. Estive aí um tempo atrás, hein? Estou empreendedor aqui na Debrais. Isso. Isso aí. Vamos lá. Muito bom. Tudo bom, campeão? Estou aqui para desejar que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério junto com a sua esposa e tenha refletido muito na vida de vários casais. Isso é viver o reino de Deus. Parabéns. Muito obrigado. Que Deus te abençoe também. Abençoe a sua casa, a sua família. Que você seja bem sucedido naquilo que foi procurar. Certo? Que Deus te dê vitória, campeão. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Legal. Valeu. Vamos lá, gente. Já era para ter terminado. Aí chama eu. Chamo? Eu chamo mesmo. Vambora. Estou chamando aí, viu? Vambora, 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 vambora. Vamos embora. Dá um beijo aqui enquanto isso. É só. Alô. Boa noite. Que maravilha. Que prazer falar com vocês. Qual o nome do casal? Wilson e Andresa. Wilson e Andresa. Estão falando de onde? Primavera do Leste, Mato Grosso. Primavera do Leste, Mato Grosso. O pessoal já veio aqui. Você já veio aqui. Sim, sim, sim. Já veio aqui. Eu falo casados há quanto tempo? Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Passaram só para dar o malô? É, nós queríamos fazer uma pergunta. Então vai lá, pergunta. O que fazer quando o casal teve uma criação totalmente diferente um do outro, né? Nós assistimos, nesse dia aqui em Primavera do Leste, uma palestra e aí você falou muito sobre a forma de criação da manhena. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque para nós fez toda a diferença na nossa vida conjugal. A gente pôde entender um ou outro, entender a nossa diferença na criação mesmo, né? Na criação do Wilson. Eu passei a entender ele, ele me entender. Bom, na verdade, eu estava contando um pouco da minha história, né? Vocês estão olhando para uma hiena aqui, né? Uma hiena de carteirinha, certo? Uma mulher forte, uma mulher autossuficiente, certo? Alguém que consegue, com certeza, viver sem mim, ok? Ela vive comigo por uma opção dela, né? Eu vivo com ela por uma opção, né? Eu consigo viver sem ela. Esse negócio de dizer, eu não vivo sem você. Isso é palhaçada. Eu vivo sem ela, eu vivo. E ela vive sem mim. Nós vivemos juntos porque é uma decisão nossa, entende? Mas ela foi criada numa cultura totalmente diferente da minha. E, no caso dela, hiena e lobo. Ou seja, ela o temperamento forte e eu forte. Então, tem coisas, por exemplo, que ela sabe que ela está errada. Mas, se eu passar do limite, ela vai me colocar no lugar só porque eu passei do limite. Mesmo ela estando errada. Entende? Então, às vezes, ela está certa. Mas, ela descobre que é melhor não brigar para a gente ganhar a paz, mesmo tendo certo. Dependendo do estado emocional nosso, nós ficamos com uma derrotazinha para ter uma grande vitória. Muito bem. Isso é maturidade. E é muito importante nós entendermos que essas questões culturais, elas não são defeitos. É. E dá para conviver perfeitamente. Está chegando um aí por trás. Eu queria aparecer aí. Nós temos quatro. Que isso, irmão? Esse negócio de crescer e multiplicar não era um mandamento só para você, não, irmão. Mas, é muito interessante nós entendermos isso, sabe? Fazer a leitura. E eu acho que esse exemplo que eu dou, como vocês ouviram, eles apenas de estartam a percepção de vocês. Depois, vocês vão para a realidade e encaixam. Olha como é que ele faz isso. Está replicando algo que foi treinado lá. Então, não é defeito, querido, você está copiando o comportamento de fulano, do seu pai ou disso. É muito sadio olhar para tudo isso. E eu fico muito feliz de saber que a nossa história, o nosso ministério, porque apesar de eu ir falar a palestra, o meu campo, a minha faculdade, as minhas pesquisas de campo acontecem aqui em casa. O laboratório, né? O meu laboratório é aqui, está certo? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Sucesso. Obrigada, viu? Tudo de bom. Feliz dia dos namorados para vocês. Para nós, né? Fez muita diferença na nossa vida, né, Wilson? E Deus abençoe. Continue aí nesse trabalho maravilhoso com casais. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Legal, legal. Vamos lá. Chama eu. Agora todo mundo quer falar. O pessoal começa a falar. Vamos embora. Só vou fazer com mais duas pessoas. Já são 11 e 10. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Seu nome? Elisandra. Elisandra está falando de onde? Framingham, Estados Unidos. Ah, benção, benção, benção. Eu também já estive por aí. Eu sei. Ou quer fazer uma pergunta? Não, eu só queria mesmo agradecer. Porque eu tive uma... Uma vez eu vi uma pregação sua. E na época eu tinha divorciado. Houve uma traição do adultério. E eu fiquei na lona. E quando o Senhor disse que a gente viveria muito bem sem uma... Tipo assim, que a gente sobreviveria. Eu falei assim, meu Deus, será? Eu não conseguia. Mas eu acreditei tanto. Eu sempre fui apaixonada por essa instituição chamada casamento. Que eu pedi a Deus um novo casamento. E o Senhor me deu. E eu... Hoje eu sou casada com o meu primeiro namorado. A vida tem dessas facetas. Sim. Já tem quase quatro anos que eu estou aqui. Vim pra poder casar com ele. Ele é um pastor. Que legal. Deus abençoou muito. Hoje eu estou muito feliz. Eu trabalho no ministério junto com ele. E a gente se dá muito bem. Nós nos conhecemos. Conhecemos. Nós, assim, somos muito família. Eu sou apaixonada com a família dele. E ele também, sabe? Era muito amigo do meu pai. Então, assim... Foi... Deus nos colocou um na vida do outro. Bom, meus parabéns. E o Senhor foi muito ousado pra eu poder retomar e acreditar nessa instituição. Porque eu sempre acreditei nessa instituição chamada casamento. Bom, que legal. Eu fico feliz. Fico muito feliz. Eu pastorei uma igreja que tem por nome Recomeçar. Então, o meu propósito... A igreja que eu pastoreço chama-se Projeto Recomeçar. Se quiser baixar o aplicativo da igreja depois... Você pode baixar até Projeto Recomeçar. Lá você vai ver tudo o que acontece. Vai ter acesso às minhas mensagens. E que eu cheguei a Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado. Graças. E estamos juntos. Recomeçar. Obrigado. Tudo de bom. Sucesso. Pra você também. Pra você também. Bom, gente. Olha. Não dá mais não. Não dá? Não dá mais não. Não dá mais não. Porque... Eu tô te acompanhando. Bom, fala aí se você quer fazer uma pergunta pra Mery. Porque eu não tô conseguindo falar mais não. Escreve assim. Eu quero fazer uma pergunta pra Mery. É pra Mery? Ó. Então tá bom. Vamos lá. Cadê? Eu acho que nem tá querendo fazer mais. Eu, hein? Ah, não. Tá sim. Vamos ver o que vai entrar aí. Ô, gente. Vai dormir, gente. Tia do namorado. Aí, ó. Tá entrando alguém aí, ó. Boa noite. Oi, pastor. Boa noite. Se a gente continuar falando, já, já eu vou ter que dizer bom dia. Tá quase, né? Eu vou trabalhar, né? Seu nome? Eu sou de Suzano, São Paulo. E seu nome? Meu nome é Thalita. Thalita. Você quer fazer uma pergunta pra mim ou pra Mery? Pode ser pros dois. É uma pergunta pro casal mesmo. Vai lá. Bom, eu vou completar 16 anos de casada. E a pergunta que eu tenho para os dois é... Como vocês se conheceram como casal, né? Qual a importância disso? Um conhecer o outro como casal mesmo. Porque a gente tem as dificuldades, nós temos as diferenças, mas... Como foi essa mudança de um conhecer o outro e saber como um lidar com o outro? Ó, eu vou começar por mim. Primeiro, eu tive que aprender a lidar comigo. Primeiro, eu tive que me conhecer pra depois passar a lidar com ele. Porque quando a gente tá com problema conosco mesmo, o que que acontece? Você não consegue enxergar ninguém. Nada que a pessoa faça está bom, está à altura. Então, primeiro eu tive que me conhecer. Primeiro, eu tive que me alinhar pra depois começar a observar ele. E aí, houve um entrosamento. É, na verdade, a gente acabou desenvolvendo uma sensibilidade. Hoje eu sou pastor e, às vezes, eu tô pregando. E só em olhar pra ela, eu sou capaz de discernir se eu falei alguma coisa a mais. A maneira que ela olha, a sua expressão facial. Eu abro a porta, certo? Por exemplo, se eu ligar pra ela, tem vezes que ela me atende e eu falo... Oi, querida, tudo bem? Deus abençoe, tô com saudade. E tal. Tem vezes que ela fala alô e o tom do alô eu digo... Olha, cheguei bem. Deus abençoe. Entendeu? Tem dia que eu ligo e ela fala alô e eu digo... Foi engano. Eu liguei pra pessoa errada. Entendeu? Eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade. Que vai realmente fazendo a gente conhecer o outro. Ele não precisa falar nada. Só em você olhar pra ele. Só em você olhar pra ela. Você já sabe se tá nervosa, se tá irritada, se tá menstruada. Entendendo? Se tá feliz, se quer briga, se quer ficar quieto. Isso é uma coisa que é a sensibilidade. Ok? É algo muito, muito especial. Tá certo? Pode ficar aqui. É porque tá tocando a campainha e ela vai. Tá bom? Amém, pastor. Deus abençoe, viu? Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Espera um minutinho. Só um minutinho aqui que eu tô... Tem alguém tocando a campainha? Ah, é? Então tá joia. E ela quer ir atender e eu quero olhar na câmera aqui primeiro. Pra ver quem é que tá lá fora. Pra ver que ela tinha pedido comida. Agora já vim. Aqui é o sistema de segurança. A família tem que estar segura. Tá joia? Bom, Deus te abençoe. Que você seja casado pra sempre. Que seu casamento não tenha rota de fuga. Que ele não tenha saída de emergência. E que você seja feliz pra sempre. Que você tenha maturidade de fazer a leitura de seu marido. E que ele tenha maturidade de fazer a sua leitura. Viu? Muito obrigado por participar da minha rede. Um grande abraço, graça e paz. Amém. Muito obrigada. De nada. Tchau. Glória a Deus. Gente, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me chama. Vambora. Vou esperar ela voltar que ela se despede também de vocês aqui. Pra eu não encerrar sem a presença dela. Vamos lá. Vambora. Pessoal, foi um prazer imenso ter estado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Uma noite abençoada e feliz dia dos namorados. Isso aí. Agora, vamos lá, gente. Terminando aqui. Eu quero deixar um abraço também pros solteiros. Quem tá sozinho aí. Coloca aí. Eu estou só. Coloca aí. Escreve aí. Eu estou só. Vou chamar mais ninguém, não. Eu não tô aguentando mais não, gente. Vocês estão querendo atrapalhar meu negócio aqui. Tinha um negócio aqui combinado. Alguém até tava tentando, certo? Estimular a esposa. Bom, gente. Muito obrigado. Muito. Mas muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Tem gente só. Eu queria deixar uma mensagem pra você que tá sozinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem gente que veio a esse mundo e não vai fazer parte de uma dupla. De um dueto no que diz respeito à vida conjugal. Vai viver uma carreira solo. Muito bem vivida. Muito feliz. Com muita satisfação. Com muito prazer. Pra você que tá achando que não é hora de casar agora. Você quer casar depois dos 30. Depois dos 40. Não ceda os apelos de ninguém. Que tá querendo te empurrar pro casamento. Se você sente que não é hora. Ok? Mas pra você que tá sozinho. E tem a pretensão de se casar. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você a oportunidade de escolher e de selecionar uma boa pessoa. Tá certo? Só descubra um ambiente que você pode identificar essa pessoa que você quer. Mais ou menos onde é que ela tá. Ela tá numa igreja. Onde é que ela tá? Além de uma igreja. Ela tá numa faculdade. Além de uma igreja. E de uma faculdade. Ela tá desenvolvendo algum projeto de vida. Que te interessa. Tá certo? Que Deus te abençoe aí. Muito obrigado. Tá certo? Por esse dia dos namorados juntos. Se saibam. Que eu tô com Mary aí, né? Junho juntos. Todos os dias. Uma postagenzinha. Às vezes na rede dela. Às vezes na minha. Às vezes ela posta. Logo em seguida. Eu volto. E posto também na minha. Tá certo? Então boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Graças e paz. Eu vou pedir ela pra tá encerrando essa live com uma oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te entregar. Cada vida que está aqui participando conosco. Esses que são casados. Esses que são namorados. Noivados. Que estão noivando. E até mesmo aqueles que estão só. Que o Senhor possa abençoar. Dê uma noite de paz. Uma noite de bênção. Uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo pra vocês. Fique com Deus. Graças e paz. Terça-feira eu tô de volta. Às 22 horas. Aliás, deixa eu fazer um convite pra vocês. Amanhã. Amanhã. A partir das 8 da noite. Eu vou estar fazendo um encontro de casais. Na minha igreja. Com o número de casais. Bem reduzido. Por causa da pandemia. Então, se amanhã. Você quiser participar conosco. Eu vou estar transmitindo. Certo? A minha mensagem. No meu Instagram. E também no meu canal do YouTube. Ok? Então, amanhã. A partir das 20 horas. Eu vou estar transmitindo. A minha palavra. Para os casais presentes. E acho até que eu consigo interagir. Um pouco com vocês. Aí. Tá certo? Então, se quiser amanhã. 8 da noite. 20 horas. Você vai estar assistindo uma palestra. Nossa aí. Ao vivo. Ela vai estar comigo também. Na abertura. Tá certo? Um grande abraço. Deus abençoe. Graça e paz. Tchau. 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 Tchau.